Oi! É, já faz um tempinho que não tem nenhum vídeo no canal, né? Mas é porque foram várias feririas, final de ano, natal, aí veio carnaval, preguiça... Enfim, mil coisas. Mas, por retorno dos nossos vídeos, hoje eu tenho não uma, mas duas HQs pra comentar com vocês. Que são Spectral, de Antes de Watchmen e Doutor Manhattan, também de Antes de Watchmen. Bom, vamos começar por Spectral. Essa edição é um encadernado da Panini, publicado aqui no Brasil. Ela contém 108 páginas e reúne o nome de 1 a 4 das histórias Silk Spectral do Before Watchmen. Que foram lançadas entre agosto de 2012 até dezembro de 2012. Mas, como assim, Milena? É porque acho que todo mundo já conhece, tipo, mas já ouviu falar do grande clássico dos quadrinhos que acabou indo pras telas do cinema, o Watchmen, do Alan Moore. Pois bem, em 2012 houve, né, já existia essa proposta, mas foi posta em prática pela DC Comics, da produção de Before Watchmen, que é Antes de Watchmen, que foram lançados alguns, alguns pequenos arcos dos personagens de Watchmen e alguns outros, contando as coisas que aconteceram antes dos eventos de Watchmen, como o próprio MGG disse. No caso de Spectral, que é o que eu tenho aqui em mãos, conta toda a trajetória da Lauren, antes dela se virar a Spectral, né, mostra a adolescência dela. A fase que a mãe a treinava, o momento de rebeldia, dela achar que não era aquilo que ela queria pra vida dela. Tipo, a mãe estava fazendo que ela seguisse os passos que a mãe queria, não o caminho dela, ela se sentia presa. Assim, o prazo da revista é feito pela Amanda Kona, que é uma das minhas desenhistas favoritas. Assim, eu acho muito linda. A gente pôde perceber um pouco da relação coturbada da Lauren com a mãe, né, tudo que a Lauren passou, nesse quadrinho aqui mostra, né, que a mãe da Lauren, acho que dá pra ver isso daqui, a mãe da Lauren foi tida, a primeira Spectral, ela era um sex symbol, né. Assim, a Lauren, na verdade, se adorava muito disso, foi zombada por algumas garotas e tal, e foi nesse dia que ela decidiu fugir de casa. Ela fugiu com o primeiro namoradinho dela, provou de drogas e tudo, e acabou tendo que, posso dizer, entrar no caminho de justiceiro, né, de vigilante que a mãe queria, por vontade própria. E foi depois disso, né, que ela, como é que posso dizer, ela viu que aquela era a vida que ela tinha que seguir, né. Foi apesar de tudo, era o que ela sabia fazer. E eu achei uma coisa muito legal que a última página da HQ retrata realmente, vamos dizer assim, o começo diz o Watchmen, que é quando ela chega pra primeira reunião, que ela conhece as mandias de comediante, coruja, né, que ela parece o Dr. Manhattan, assim, que eles vão formar a dúvida e tal. Muito interessante. E apesar de toda a crítica que o pessoal fez, né, falando que foi uma porcaria, eu gostei. Além da história da Six Packs, tem quatro partes da história da condenação do Passário Carmesino. Eu vou ser bem sincera, eu não li. Por quê? E apanhei e lançou, não só esses dois que eu mostrei, mas todos os outros, como Comediante, Rochette, Asmandias e, enfim, Dollar View. E eles são numerados. A, no caso, a espectro é o número dois. Ah, deixa eu ver aqui na caixa. Então, tipo assim, tem quatro partes anteriores à história do Passário Carmesino que eu não vi. Então, eu vou ficar devendo no futuro, para que eu possa vir falar dela. E agora, vamos para Dr. Manhattan. Se aplica a mesma coisa do Estudar Spectrum. É um volume de 108 páginas, que contém as partes de 1 a 4 do Dr. Manhattan. O Estudio Watchman é quatro partes de condenação da Carmesino. No caso, o Dr. Manhattan foi publicado em outubro de janeiro. Outubro de 2012 a janeiro de 2013, se eu não me engano. Ele conta, bem, não conta bem antes do que acontecer na vida. Você vê a vida do Dr. Manhattan de um jeito diferente. Como assim? Ele pode manipular os universos, né? Como podemos perceber isso no outro. Ele tem um grande poder. Ele pode controlar os átomos e tudo. E o que ele se vê no mundo de escolhas? Ele retorna, ele tenta retornar para o seu passado. Ver o que aconteceu, como foi. Quais seriam as escolhas certas. Ele percebe que para cada escolha que ele faz, ele cria um universo paralelo. Entendeu? Ele chega a comparar coisas como caixas. Que é até um experimento científico que eu esqueci agora. É o gato. Vou fechar aqui o nome. Tã-tã-tã-tã-tã-tã. Show... show-dinha. Vou mostrar para eu mostrar. Que é aquela questão de você coloca o gato em uma caixa, e coloca no dispositivo com veneno. Ela pensa que ele precisa estar vivo ou pode estar morto. Enquanto a caixa está fechada, você não sabe se o gato está vivo ou se está morto. Então, ele pode tanto estar vivo quanto está morto. Então, é uma possibilidade que só existe uma realidade, mas que são duas possibilidades. Você não sabe. Então, assim, ele compara a vida dele com esse gato, gato vivo e gato morto. Quando ele retorna na passada, ele consegue, digamos, outra possibilidade. Como se a porta não tivesse sido fechada no momento que ele ficou preso da caixa. Como se não tivesse surgido o Butamahata. Se ele tivesse continuado a vida dele, normal. Como apenas o Olly. Mas, ele acaba vendo que esse não é o caminho, né? Que deve ser feito. Apesar disso tudo. Ele vê as escolhas, como o mundo vai acabar. Ele tenta salvar o mundo de todas as formas. E chegar ao futuro obscurecido que é o caminho da história de Watchmen. Eu gostei muito das duas HQs. Eu já tinha adquirido a Spectrum já há algum tempo. Porque eu sou fã dela. Fã do Spectrum, né? Que é a Laura. E, consequentemente, eu também sou apaixonada pelo Doutor Manhattan. Não, mas spoiler. Não é tão spoiler assim. No começo de Watchmen, quem não leu ainda, eles formam um casal. Logo no começo. Isso aqui mostra meio a formação desse casal, né? Então, eu recomendo as duas. Não são caras. São baratinhas. Uma faixa de R$12 a R$15. Cada um dá pra adquirir tranquilamente. E eu vou ver se eu consigo buscar as outras. Assim, no caso, na contagem da Famine, o Doutor Manhattan seria o número 4. Então, eu tenho 4 partes da história do Corsaro antes do Spectrum. Mas 4 partes antes do Doutor Manhattan. Pra depois eu poder ler tudo. Gente, eu espero que tenham gostado. Vou tentar voltar com os livros com mais a sua de acididade. Mas isso é enrolada. Então, enfim. É muito bom estar aqui. Se você gostou, dá um likezinho no vídeo. Se inscreve no canal. E breve teremos mais novidades. Obrigada.